Olá, eu sou a Silvana, aqui do ateliê Artes e Fofuras, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês como que eu fiz esse chocalho, tá? Ó, é um chocalho que dá pra você personalizar aqui com o nome do seu bebê, né? Eu fiz outro aqui com a ovelhinha e coloquei o nome de Rafael. Então, você pode tirar aqui o baby e colocar o nominha do seu bebê, tá bom? E personalizar do jeito que vocês gostam, tá bom? E também peço pra vocês compartilhar, né, o vídeo pra ajudar o crescimento do nosso canal, tá bom? Quer aprender então? Vem comigo! Então, vamos lá pra nossa primeira marcação. Fizemos a marcação, agora vamos colocar o tecidinho aqui. Olha só, o direito do tecido, o direito, é pra cima, tá? Não é pra baixo, ó. Aí, vamos fazer... É como se nós estivéssemos fazendo um aplique. O direito pra cima. E vamos costurar aqui. Segura, né? O tecidinho tá costurado agora, agora vai fazer a marcação da partinha de cima da juba aqui do leão. Olha só, eu deixei um pedacinho aqui só pra, na hora de costurar a volta aqui, né, pra prender, porque se a gente recortar muito, depois fica ruim pra prender um tecidinho no outro. Agora, eu vou fazer a marcação da partinha de cima da matriz. Aqui é o leãozinho. Agora, vamos colocar o tecidinho aqui pra fazer a juba do leão. Eu coloquei o tecidinho agora e vamos costurar, né? É como se fosse o aplique mesmo. Vamos acertando bem o tecidinho, pra não ficar... Agora, vamos fazer o rosinha aqui, que é da orelhinha. Mudei aqui de ângulo, né? Porque eu acho que vocês não estavam vendo como que tava bordando. Agora, vamos fazer o rostinho do leãozinho. Coloquei a linha agora, vamos fazer a partinha da boca. E o nariz, e o olhinho, de preto. Aqui, vocês vão recortar essa partinha aqui, ó, que sobrou, pra ficar um acabamento melhor, tá? Ó, vai dar a marcação pra recortar e eu acabei esquecendo. Aí, agora vai, quem quiser colocar o nome do bebê aqui, eu vou colocar a baby. Mas, pode pôr o nome do bebê, tá bom? Então, eu bordei já o bordado do centro, né? Que é a baby, um, dois, três. Quando terminar de bordar o três, vai dar uma marcação aqui, ó. Essa marcação, pra que que vai servir? Pra nós colocar a nossa etiqueta. Aí, vocês colocam a etiqueta de vocês. Eu não coloquei duas marcação, porque aqui, quando terminar o número três, vocês já colocam a etiqueta de vocês. Olha só. Aqui, ó, nessa, onde eu coloquei de caneta aqui, só pra vocês verem. Porque vai dar linha vermelha. Olha só. Vou pegar a etiqueta, vou pegar um pedaço de fita crepe e vou colocar na marcação. Onde eu quero aqui a minha etiqueta. E coloca a fita crepe. Se vocês quiserem já costurar aqui, ó, né? Fazer a costurinha já pra ficar seguro. Vocês vão e volta a marcação. Se não, agora, nós vamos colocar o tecidinho em volta e já vai costurar de uma vez só. Tá bom? Foi por isso que eu não coloquei a segunda marcação. Olha só. Aí, colocamos a etiqueta certinha. E vamos colocar, pra fechar aqui o nosso chocalho. Nós vamos colocar o tecidinho direito. O direito, o direito, pra baixo, pra nós fechar nosso chocalho, ó. Desse jeito aqui. O avesso pra cima, tá? O direito com o direito. E vamos fazer o nosso fechamento agora. E vamos fazer o nosso fechamento agora. Você vai segurando o tecidinho pra não ficar enrugado. Aqui é onde nós vamos encher ele, tá? Ficou uma partinha aqui sem costurar. Porque vamos colocar o enchimento nele. Agora, vamos tirar da máquina, cortar e encher ele. Então, vamos lá. Eu vou recortar ele. Aqui é onde essa partinha aqui do... Que tá aberto, eu vou deixar um pouquinho aqui. Pra na hora que desvirar, ter um pouquinho pra gente costurar. Tá bom? Que vamos costurar ele na mão. Aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Antes de desvirar, pra nós fazer esse barulhinho aqui, ó. Ó. Esse barulho. Eu não comprei o chocalhinho que tem. Parece que tem pra comprar, mas eu não comprei. Então, aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tampinha de garrafa, né? Ó. Uma tampinha de garrafa. E vou colocar essas pecinhas aqui, ó. Ó. Isso daqui é quando eu fazia chinelo, ó. Aí, eu tenho bastante dessas pecinhas. Aí, a gente coloca dentro. E, ó. Faz o barulho. Tá bom? Eu vou... Aqui é a quantidade que vocês quiserem, tá bom? Mas, antes disso, vamos pegar um papel e vamos fazer um círculo aqui, ó. Com o papel, vai lavar e vai estragar. Então, nós vamos colocar cola quente, tá? Vamos recortar pra ficar dentro dessa partinha aqui, ó. Dentro dela. Então, vamos estirar mais um pouquinho. Aí, vocês vão vendo... O tanto que dá. Ó, vamos colocar, né? No caso, vamos colocar as pedrinhas. E vamos colocar aqui dentro. O papel, nessa primeira... Nessa primeira partinha aqui, ó. Nós temos que colocar o papel aqui dentro. Pra ficar certinho aqui. Ó. E vamos encher aqui, ó, de cola quente. Pra não ter perigo de desmanchar, tá? Ó. Aí, eu pego um pouquinho de plumante, né? E coloco aqui, ó. Ó. Não aperta não, tá? Ó. Agora, vamos desvirar nossa peça aqui. Eu vou marcar aqui pra vocês verem. Aqui e aqui, ó. Nós vamos recortar. Se você tiver a tesoura de picote, é até melhor, tá? Ó. Pode tirar o... A entretela. Porque tirando a entretela, não fica muito duro. Depois a gente volta a dar um pique aqui, tá? Ó. Cuidado pra não cortar a costura. Aqui, ó. Nessas curvinhas aqui, vocês vêm e dão um pique. Agora, nós desvira. Pode tirar aqui a entretela, tá? Quem quiser, né? Não fica tão duro. Se quiser também, nem tem tanta diferença. Ó. Agora, vamos desvirar. Pra desvirar... Desvirar com cuidado, por ser uma peça de malha... Pruxa, né? Esse aqui é um tecidinho de pruxa. Vamos puxando aqui essas partinhas... Do leão. Se você tiver um pincel... É bom... Pra desvirar aqui. Aqui nós tiramos essa fita crepe que nós colocamos pra segurar a nossa... Nossa etiqueta. Nossa etiquetinha ficou aqui. Ó. Com o pincel... Fica mais fácil pra... Pra desvirar ele, ó. A carinha do nosso leão. Agora, é só encher, né? Agora, vamos pegar o nosso plumante. Nós colocamos um pouquinho. Se não quiser colocar muito plumante e quiser colocar esses papel aqui, ó, de salto de biscoito, né? De... Esse aqui é até, ó, de chocolate e amanteigado. Vocês pegam e colocam aqui dentro. Ó. Também dá certo. Fica um... Ó. Quando a criança pega, faz aquele barulho. Tá? Tá? Ó. Mas aqui eu vou colocar o nosso chocalinho. Tá? Vamos pegar e colocar por esse buraquinho aqui, né? Pra entrar. Entrou. Aí, vocês acertam, põem ele com cuidado, tá? Ó. E vamos colocar o nosso plumante. Não tem uma quantidade, que é o tanto que a gente quer mesmo, tá? Tá? Agora, nós vamos colocar, vamos fechar, né? Com o pontinho invisível. Agora, eu vou ensinar pra vocês como que faz o pontinho invisível. Vamos pegar a agulha. Agulha normal, folhinha. Nós faz um... Um nozinho na ponta. E vamos costurar. Nós acertamos bem aqui, ó. Pra essa linha aqui, ó. Não ficar aparente, tá? Então, vamos lá. E vamos assim, ó. Aonde nós entramos... Aqui, ó. Vamos um pouquinho pra frente. Agora, rente aqui, ó. A gente vai vir aqui e puxa um pouquinho pra frente. Na mesma direção que saímos daqui, vamos pegar esse lado aqui. E vamos um pouquinho pra frente. E ó. Por isso que chama ponto invisível. Porque ele não aparece. Aqui, ó. Saí aqui, aí eu venho aqui. Saí um pouquinho pra frente. Você que não é inscrito, eu convido pra você se inscrever no meu canal. Aqui, eu venho aqui. Eu gostaria de saber se vocês estão gostando do vídeo. Aqui. E venho aqui, um pouquinho pra frente. Aqui. Olha só. Tá tendo uma obra aqui perto de casa, então esses barulhos de fundo é da obra, tá, gente? Prontinho. Aqui, costura... Aqui, damos um nozinho. Ó. E saímos com a agulha aqui, ó. Assim, não tem perigo de arrebentar a nossa costura. Prontinho. Nosso chocalhinho está pronto. Aqui, eu vou tirar essas linhas do bordado, que ainda não tirei. Algumas rebarbas você tira com o isqueiro. Está prontinho o nosso chocalh. Esse daqui, eu coloquei uma fitinha pra colocar a chupeta, né? Aqui, ó. Mas, é a mesma coisa. Se vocês quiserem colocar essa fitinha, quando for colocar a etiqueta, vocês colocam aqui, embaixo, né? Põe a fita, a fitinha, e põe a fita crepe. Do mesmo jeito. E fica... Na verdade, esse aqui não ficou um chocalho, que ficou sem a pecinha de dentro, que eu não tinha. E depois que eu tive a ideia de colocar aquela... A tampinha com as pecinhas. Ó. Então, esse é o vídeo de hoje, que eu fiz pra vocês. Se vocês gostaram, né? Peço pra vocês compartilhar, ajudar. E eu vou deixar as matrizes pra quem quiser baixar e fazer. Lá no grupo do Telegram, tá bom? E até a próxima.